E é que você é? Você tem uma lhe costa, que ela vai dizer que é 2004! Quando a minha pedida solida Você apareceu na minha mão Foi complicado, não tinha nada errado Quando existe amor Sei que você tinha um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Mas a gente sim acha que deixa o amor acontecer A gente acaba tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é uma aceitura Amar você Mas a gente sim acha que deixa o amor acontecer É gente acaba tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é uma aceitura Amar você 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 Quando me perdi na solidão Você apareceu no meu amor Foi complicado, não tinha nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Dá bem-vindo de continuar sabendo disso É um caso amigo, amor sincero Eu e você Mas a gente se enlouca e deixa o amor acontecer A gente que abre tudo, fica junto aos trabalhos É uma loucura, é uma sem cura, amar você Mas a gente se enlouca e deixa o amor acontecer A gente que abre tudo, fica junto aos trabalhos É uma loucura, é uma sem cura, amar você A gente que abre tudo, fica junto aos trabalhos É uma loucura, é uma sem cura, amar você Amar você Amar você Obrigado!